Fala minha galerinha massa, cê estou com um S de sucesso e de sim, e o pai veio todo estiloso com esse look da Meireles Modas pra te dizer aonde é o rock. Começando nesta sexta-feira no Barril, a festa promete ser bem animada com o DJ RD de São Mateus, Gabriel Sabadim e o pagode de Ricardo Guilherme. Ainda na sexta, o rock acontece no Lex, com o evento Sambou. São três atrações, grupos Plot Samba, Felipe Ribeiro e DJ Igor Lemos. A festa começa a partir das 21h. Já no sábado, eu trago uma excelente dica pra quem gosta de pagode. O grupo Samba da Hora se apresenta no Recanto Vip, no bairro Interlagos, a partir das 20h. Já no domingo, a diversão começa no Recanto Alegre. Tem piscina, comida boa e música ao vivo, com o cantor Fernando Ferreira. E pra fechar com chave de ouro, o nosso domingo tem o Pagodão do Trabalhador, lá na Casa do Espeto, no Interlagos. Se apresentam por lá, Ricardo Guilherme, banda Quebre Samba e DJ Le Bart. E aí, depois de tudo isso, você vai ficar em casa? Claro que não! Bom final de semana a todos e eu volto pra te dizer aonde é o rock.